As mulheres e as famílias pediam um hospital especializado no atendimento à mulher. Eu lembro. E nós fizemos a maternidade Moura Trapajós. Eu lembro. Eu tive minha filha na maternidade. Que doce dignidade. As mães... O seu pai se sente assim no céu. E as crianças. Fiz o teste do pezinho, da orelhinha e ainda saí de lá com certidão de nascimento. Nossas realizações foram necessárias. Sempre pensando no futuro das pessoas.